Música Mais uma vez a ClearSale está marcando presença nesse grande evento do e-commerce. Esse ano nós montamos o maior stand da história da ClearSale e porque a gente entende que a gente nunca esteve tão preparado para discutir novas tendências como estamos nesse ano. A gente aumentou demais esse ano para poder contar todas as novidades da revolução que a ClearSale tem feito, aumentando demais o nosso portfólio de produtos para atender todos os segmentos desse mercado digital brasileiro que não para de crescer. Música E a ClearSale, além de estar participando do evento como um todo, a gente criou também conteúdos exclusivos aqui no nosso stand. A gente teve uma cabine com podcasts e a gente teve também um movimento chamado Ideas to Move. Música Acabei de sair de um painel incrível aqui no espaço da ClearSale, na Bitex Day. Falamos sobre a favela Taon, sobre empreendedorismo, possibilidades de renda para pessoas periféricas, para negócios periféricos. Espero que vocês tenham gostado. Foi incrível ter participado desse painel. Para vocês conferirem tudo isso, todos esses conteúdos, fiquem ligados nas nossas redes sociais, nas nossas páginas, onde vocês vão poder acompanhar tudo com exclusividade. Música Música